Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? E aí Nossa, eu não sei. Então, o que eu fiz aqui pra mim? O Game Star Wars no Meshad 2, não, não. Eu não sei se pegar pra final jogar, será? É, eu tô falando ali, né? Eu não sei se eu não considerar ele agora, mas eu não sei se eu não vou até aqui. Será que é isso? Eu não sei se eu não vou até aqui. É quase que a plataforma de lançamento. Dê tudo que você tem! Um jogo que eu torço muito pra o Microsoft colocar no ItBud é o... Kings of Amalur Reconi. Quem não viu e tiver um Xbox 360, procure esse game e compra. É um puta jogo foda de Xbox. Super Star Wars. É a próxima vez que você quiser, o que ela me deu pra fazer, eu vou fazer a bola e a Вicp Gea te graveyardo, O jogo de Bombardio. É apenas uma plataforma deovelo. Dê tudo que você quer. É, é... Você tem que procurar. Ambas as guilds... As guilds, né? É um... mas eu não vou jogar. Eu não vou jogar jogo, mas eu estou indo para jogar jogo, mas eu estou indo para jogar. Então é você ir de frente. Então, infelizmente, eu não vejo a patinação, não vejo nada, eu não vejo o Jodão. Ele não fez sucesso, eu não sei o que tinha, mas eu não vejo o Jodão. O que fazer procurar é o Jodão e o Jodão. O que fazer, a gente vai desfazer. O Jodão é fácil, então, melhor conchê-lo. Eu quero entrar no Jodão, preparado e preparado. A gente vai ganhar direito do Jodão, no Jodão. Você vai parar o Jodão, que é o Jodão. Para parar na oia e para manter um Jodão. E aí é o 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